Fala pessoal, beleza? Sejam bem-vindos ao canal. No vídeo de hoje você vai entender melhor o que é a tal da capacidade das baterias. Nós também vamos ver um método muito mais preciso que o visto no vídeo 1 para calcular a capacidade das baterias. Basicamente nós vamos remover todo o cálculo integral que tinha que ser feito para calcular a área do gráfico e vamos construir uma carga de corrente constante. Você sabe o que é isso? Uma carga de corrente constante? Você sabe como o circuito desse funciona? Você sabe como aplicar para calcular a capacidade de uma bateria? Se você não sabe, assista esse vídeo que vai ser muito massa. A cada vídeo nós estamos caminhando para o nosso testador de capacidade de baterias feito com o Arduino. Bem bonitinho, ele vai fazer a carga, vai fazer a descarga e vai nos informar a capacidade no display e tudo mais. Vai ser show! Essa é uma parte importante que constitui o projeto com o Arduino, porque nós vamos utilizar essa carga de corrente constante no projeto. Não se esqueçam que componentes eletrônicos é no balde eletrônica e se bora para o vídeo. Este vídeo é patrocinado pela PCBWay. Na PCBWay você fabrica suas placas de circuito impresso com alta qualidade e baixo custo. Não importa se você é entusiasta, profissional ou tem uma empresa, você pode fabricar suas placas na PCBWay. E a PCBWay está com uma super oferta. Você poderá encomendar 10 PCIs dupla face por apenas 5 dólares ou contratar montagem de 10 PCIs por apenas 88 dólares. Link na descrição. Se você não assistiu o vídeo 1, o link está aqui embaixo na descrição. Assistir ele é muito importante para que você entenda este vídeo aqui. Primeiramente vamos começar explicando o que é a capacidade da bateria. Capacidade de uma bateria basicamente é a quantidade de energia que pode ser armazenada nessa bateria. Também podemos dizer que é quanto de energia ela pode fornecer por determinado tempo. A capacidade da bateria é representada pela letra Q e a unidade de medida é o Ampere-Hora. Também podemos utilizar o mAh, tranquilamente. Conforme eu citei no vídeo passado, você pode encontrar a capacidade dessas células de lítio 18650 no datasheet. Então basta digitar esse código que vem na bateria e você vai encontrar o datasheet, que seria como se fosse um manual dela e lá vai ter a corrente máxima de descarga, a tensão mínima, a tensão máxima, a tensão nominal e também vai ter a capacidade. Essa daqui é da Samsung e lá no datasheet diz que ela tem 2200 mAh de capacidade. Pegando como exemplo esses 2200 mAh, o que significa isso na real, Marlon? Significa, galera, que ela vai conseguir fornecer para o seu circuito, para o seu equipamento, 2.2 amperes, ou seja, 2200 mAh durante uma hora. Ou metade disso, por exemplo, 1100 mAh durante duas horas. É uma forma muito legal de representar a capacidade da bateria. E dessa forma você pode calcular, sabendo o consumo do teu circuito, o quanto tempo ele vai durar. E para que a gente possa medir com facilidade a capacidade dessas baterias reaproveitadas de notebook para saber se elas estão boas, no primeiro vídeo nós utilizamos um resistor, que era um método que considerava a descarga dessa bateria de lítio, que não é linear, como linear, para que fique mais fácil de a gente fazer um teste rápido nela e também de calcular a capacidade, para ver se ela está boa. O gráfico que nós obtemos utilizando somente um resistor ligado aqui, em paralelo com a nossa bateria, foi esse. Nós basicamente medimos a tensão, paramos no 2.75, que é a tensão mínima para não danificar a bateria, e constatou-se que começou com uma corrente de 860 mAh e terminou com uma corrente de 590 mAh depois de duas horas. A partir daí, calcular a área desse gráfico, que é um gráfico que representa uma função linear, é simples. Nós podemos subdividir, que nem fizemos no vídeo passado, em um triângulo, né? Calcular a área de um triângulo, que é simples, e depois de um quadrado. Porém, durante a nossa série, nós queremos deixar mais preciso e até mesmo fazer um medidor de capacidade de baterias de lítio com o Arduino, com o display e tudo mais. Para isso, nós vamos modernizando a coisa, né? Vamos vendo passo a passo. A questão é que, para deixar mais preciso o nosso cálculo de capacidade, nós temos que levar em conta a função de descarga de uma bateria dessa, que não é linear. Basicamente, esse gráfico representa a descarga típica de uma bateria como essa. Vocês podem observar que, na hora que nós ligamos a carga, a tensão decresce de forma mais rápida, depois ela dá meio que uma estabilizada e, ao final, vai caindo cada vez mais rápido. Calcular a área deste gráfico aqui já não é tão simples, pois não representa uma função linear. Para isso, nós teremos que utilizar cálculos como integral, por exemplo. Daria para fazer esse cálculo e achar a capacidade da nossa bateria. Porém, o nosso objetivo é sempre fazer as coisas de forma mais simples. Nós vamos ter que montar um circuito mais simplificado. E olha só que legal. Eu quero que você pense em uma forma de eliminar o cálculo integral da questão para tornar mais simples o cálculo preciso da capacidade da bateria. Pela lei de Ohm, conforme a tensão da nossa bateria cai, tendo como carga uma resistência constante, nossa corrente também cai. Se nós construirmos uma carga de corrente constante, ou seja, ela sempre vai consumir a mesma coisa independente da tensão, nós conseguimos eliminar a integral do nosso cálculo. É como se fizesse uma linearização do gráfico, utilizando o meio eletrônico mantendo a corrente constante. Ou seja, eliminamos uma das variáveis. Para você entender melhor, basicamente, a capacidade vai ser igual à corrente multiplicada pelo tempo em horas. Por isso que ela é dada em Ampere-hora. Se nós conseguirmos manter a corrente constante, basta ver quanto tempo a nossa bateria ficou ligada, consumindo 500 mA, e depois multiplicar por 500. Se vocês perceberem, esse gráfico do tempo pela corrente vai ser basicamente um quadrado. E calcular a área de um quadrado é super simples. É lado vezes lado. Então nós vamos ligar a nossa carga de corrente constante à nossa bateria. Ela vai sempre consumir 500 mA. É claro que a tensão vai caindo. Quando a tensão chegar em 2.75 volts, nós paramos o teste e anotamos o tempo. Daí basta multiplicar 500 mA pelas horas gastas. E pronto. Temos a capacidade de forma precisa, sem utilizar a integral. Muito louco. Mas, Marlon, como é que nós vamos fazer para montar um circuito que mantenha a corrente constante, independentemente da tensão de entrada. Claro que dentro de uma margem, né? Utilizando esse circuito muito simples aqui, galera. Composto de um amplificador operacional, o LM358. Um MOSFET IRLZ44N. Não pode ser o IRFZ44N, tá bom? Um resistor de 1 ohm por 5 watts. E um potenciômetro de 200k. Muito simples esse circuito. Se vocês quiserem ver esse circuito em alta resolução, o link está aqui na descrição. E lá na página tem tudo bonitinho para você montar o teu. O nosso circuito funciona de uma maneira muito simples. Basicamente, nós temos aqui um comparador de tensão, que é o LM358, que tem a função de comparar as tensões na entrada e dar a sua resposta na saída. Vamos supor que você ajustou o potenciômetro, que nessa configuração de divisor de tensão pode variar de 0 a 5 volts. Vamos supor que você ajustou aqui para 1 volts. Vamos chamar essa tensão aqui, então, de V1, que é a tensão na nossa entrada não inversora. Já a tensão na nossa entrada inversora, ou seja, essa negativa, vamos chamar de Vref, ou seja, a tensão de referência. No momento na qual nós energizamos o nosso circuito, o nosso MOSFET, que é do canal do tipo N, ou seja, basicamente, ele vai deixar a corrente fluir quando aqui no gate nós tivermos tensão positiva, ele vai estar desligado. Estando desligado, nenhuma corrente passa por aqui. O comparador percebe, então, que a tensão de 1 volt no pino VIN é maior que no pino Vref. Logo, ele vai mandar a nossa saída ligar. Nossa saída vai ligar com aproximadamente 4 volts, um pouco menos que a VCC. Nesse momento, o nosso MOSFET permite a circulação de corrente por aqui. Então, por aqui, circula uma corrente. Circulando uma corrente através do MOSFET e do resistor, nós teremos uma queda de tensão em cima do resistor. Essa queda de tensão em cima do resistor é a mesma de Vref. Logo, podemos dizer, então, que a tensão nele é igual à tensão de Vref. No momento em que a corrente circula, essa tensão no resistor, essa queda de tensão no resistor, é maior que esse 1 volt, porque vai circular muita corrente aqui. E pela lei de Ohm, sabendo que o resistor é de 1 Ohm, nós podemos calcular a tensão em cima dele. E nós iremos ver que ela é bem maior que esse 1 volt, se o MOSFET estiver saturado. E ele está. Logo, o comparador vai ver que a tensão de Vref é maior que 1 volt. E vai fazer o quê? Desligar o nosso MOSFET. Vai mandar a saída do comparador para 0 volt. Logo, o nosso MOSFET desliga, já não circula mais corrente, e a tensão em cima do resistor também não existe mais. Logo, a tensão de VIN é maior do que a de VRF. E ele volta a mandar 4 volts para o nosso MOSFET, ligando o nosso MOSFET, criando uma queda de tensão em cima do resistor, que será maior que VIN. Logo, o ciclo continua. Ou seja, esse MOSFET fica ligando e desligando, ligando e desligando, tentando manter a tensão de referência o mais próxima possível de 1 volt. Ou seja, ele fica ligando e desligando, tentando manter essa tensão mais próxima possível de 1 volt. ou da tensão que você escolher no potenciômetro. Por isso que quando você aumenta a tensão no potenciômetro, aumenta a corrente. Quando você diminui, diminui a corrente. Se você olhar essa saída no osciloscópio, você irá perceber que a onda formada irá ser basicamente isso daqui. Ou seja, ele vai ficar ligando e desligando o tempo todo. A frequência de oscilação vai ser de mais ou menos 147 kHz. E é dessa maneira que ele consegue manter a corrente constante, pois ele vai ficar ligando e desligando o nosso MOSFET para nunca deixar a corrente ser grande demais ou pequena demais. Porque a corrente sendo alta demais, gerará uma tensão alta em cima do resistor e vai acontecer esse chaveamento que nem eu comentei com vocês. Muito interessante o funcionamento do nosso circuito. Agora vamos montá-lo e ver ele funcionando na prática. Agora vamos fazer um teste de montagem. Aqui é onde entra a nossa alimentação 5 volts. Então eu vou alimentar aqui com 5 volts. O consumo desse circuito aqui nesta parte da alimentação é de aproximadamente no máximo 30 mA. E agora eu vou conectar uma outra fonte para simular a nossa bateria. Ela já está em 4.2 volts. Vamos olhar ali na fonte o consumo. Vocês podem perceber que nós temos o controle com boa precisão da corrente. Para ficar mais preciso dá para colocar um potenciômetro multivolta ou um trimpot multivolta. Então nós temos o ajuste da corrente de zero até 1.3 amperes em 4.2 volts que é a tensão da nossa bateria. Nós vamos ajustar aqui para 500 mA. Pronto, 500 mA. E vocês podem observar que o nosso circuito mantém com razoável precisão a corrente, independentemente de eu estar mudando a tensão. Então vamos subir a tensão. Olha que maravilha, galera. Vocês podem meter tensão aqui que o circuito vai se ajustar e sempre consumir aproximadamente 500 mA. Varia um pouquinho, bem pouquinho, né? Somente 6 mA aqui é praticamente nada. E nós podemos testar no range, né? Na faixa na qual a bateria trabalha que é importante. O nosso circuito tem que se comportar muito bem na faixa de 4.2 a 2.75. 4.2, 500 mA. Vamos baixar até 2.75 e ver como ele se comporta. 2.70. Olha lá. Baixou somente 6 mA. Está ótimo. Vai manter aí com precisão muito boa a corrente para drenar da nossa bateria. Então vamos para o teste com a bateria agora. Então, galera, aqui está. Este multímetro está medindo a tensão e este é a corrente. Vale ressaltar que este multímetro acima de 200 mA não tem muita precisão na medição da corrente. Então aqui vai dar aproximadamente 500 mA. Já medindo com um aparelho mais preciso dá exatamente 500 mA que nós deixamos regulado aqui a nossa carga de corrente constante. O procedimento é praticamente o mesmo do método do que eu havia ensinado antes somente com o resistor. A diferença é que nós só temos uma corrente sempre, né? 500 mA. Não muda. Temos que anotar o tempo para saber quanto tempo vai durar. E temos que ficar de olho na tensão. A bateria está com 4.3, ou seja, está carregada. Quando chegar em 2.75, nós paramos o teste e o tempo também. E anotamos o tempo. Para começarmos o teste, eu vou conectar, fechar o circuito, né? Ou seja, vai consumir 500 mA da bateria. E vou anotar o horário. Então vamos lá. Começou a consumir 500 mA, o horário agora é 4.13. A tensão vai caindo, porém a corrente não. Antes com o resistor, a corrente caía, mas agora como nós temos uma carga de corrente constante, ela mantém a corrente sempre estável, eliminando uma das variáveis, o que faz com que a gente não precise utilizar a integral. Quando a tensão chegar em 2.75, novamente reforçando, vamos parar o nosso teste e anotar o horário. Essa bateria que eu estou utilizando aqui é a mesma bateria que eu utilizei no teste passado. Dessa forma, nós podemos comparar o resultado deste teste utilizando a fonte de corrente constante com o teste com o resistor. Então, pessoal, nossa bateria chegou em 2.75 volts com a nossa corrente estável aqui. Agora vamos desligar para não danificar a bateria. A tensão dela é normal, a voltagem subir um pouco. E agora nós vamos anotar o horário para poder fazer o cálculo da capacidade. Agora são 7 horas e 19 minutos. O gráfico que representa essa descarga que nós fizemos na bateria é esse. Nós temos aqui a corrente pelo tempo, a corrente sempre foi de 500 miliamperes e depois desligamos. Agora a questão é quanto tempo o circuito ficou drenando em 500 miliamperes. O teste começou às 4 horas e 13 minutos da tarde e acabou às 19 horas e 19 minutos. Ou seja, nós temos aqui 3 horas, de 16 para 19, e mais 6 minutos. Então nós temos 3 horas inteiras mais 6 minutos. 6 de 1 hora é 1, né? 6 dividido por 60 dá 0,1. Então foi uma diferença de 3,1 horas. Ou seja, nesse ponto se passou 3,1 horas. Para calcular a capacidade é só multiplicar 500 pela hora. Vamos ver quanto que dá. 500 vezes 3,1 dá 1.550 miliamperes hora. Utilizando um resistor como carga, utilizando aquele outro método do vídeo 1, nós tínhamos obtido 1.450 miliamperes hora. Vocês podem ver que dá uma pequena diferença entre os dois valores. O mais preciso com certeza é esse que nós utilizamos a carga constante. E também podemos constatar que o método do resistor que é o método simples pode chegar com uma razoável precisão à capacidade da bateria, né? Ou seja, dá uma aproximação muito boa aí para você que quer saber se a bateria está funcionando, está boa ou não. Desse jeito você mantém todos os seus equipamentos, as lanternas para você poder acampar todas funcionando muito bem durante muito tempo. Se você gostou desse vídeo, deixa aquele like para dar uma força para o nosso canal. Curta, compartilhe esse vídeo. Não se esquece, hein? Estou esperando você curtir e compartilhar, hein? Filé demais! Muito obrigado e até o próximo vídeo, agora sábado, com mais um projeto super louco. Tchau! 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma